A Lá de Inusitados. Você deve estar achando que estamos na China. E possivelmente fez cara de nojo. Mas nada de mudar de canal. Estas são imagens da Universidade Estadual de Feira de Santana. Aqui, pesquisadores estudam insetos como alimentos. Para nós, ocidentais, comer um bichinho não é tão fácil. Mas para ajudar, o professor Heraldo Medeiros criou uma pizza diferente. O lanche tem molho de tomate, queijo, orégano e grilos e larvas de besouro. Para ele, essa é a comida do futuro. Nem todos terão acesso a um alimento tipo carne bovina, etc. E inseto tem sido uma opção. Inclusive economicamente e ecologicamente viável. Segundo o especialista, cerca de 2 mil insetos são comestíveis em todo o mundo. A pesquisa aqui em Feira de Santana começou há 17 anos. E olha, o valor nutricional desse bicho aqui pode chegar a 70% de proteína. Nós levamos a iguaria para as ruas de Feira de Santana. Teve gente que aprovou e fez questão de comer tudinho. Já outras... Não, eu não quero não. Você não comeria grilo? Não. Não, de jeito nenhum. Se tivesse um ketchup, mas na frente, em cima aí, até eu comia. Sem saber. Apesar dos benefícios, o professor faz uma alerta. Não é qualquer tipo de inseto que seja alimento. Tem que saber qual é a espécie apropriada para isso. E se você ainda está com nojo, saiba que o órgão que fiscaliza alimentos e medicamentos nos Estados Unidos permite que fabricantes incluam até 60 fragmentos de insetos por 100 gramas em alguns produtos. Isso significa que se você é fã de chocolates importados, os insetos já fazem parte da sua dieta.